Tem uma história que você corrigiu o som com um Durepox, que estava muito desafinado. Não, esse instrumento último está bem estável, apesar de ele estar completamente alterado. Todos os meus instrumentos são muito alterados. Todos esses instrumentos, quando vêm de fábrica, eles vêm daquela forma estándar. Então, por exemplo, normalmente eles vêm com essas chaves, onde, está vendo, isso aqui tem um buraco, tem um orifício, aqui tem uma chave, esse aqui tem um material que veda esse orifício. Normalmente eles vêm muito pertinho isso aqui, aí o som não sai direito. Isso é um dos detalhes. Se você olhar, por exemplo, aqui tem materiais diferentes, aqui de calça, aqui é feltro, aqui é cortiça. Porque, por incrível que pareça, eles têm feelings diferentes. Então, por exemplo, esse instrumento é o único instrumento na minha vida que eu botei um limitador aqui, está vendo? Isso aqui é com fita veda junta, que se chama aqui. Na verdade, ele limita o curso aqui. Ele não vai até o final, está vendo? Por quê? Porque o instrumento, quando você altera isso aqui, você altera essa relação entre os buracos. Então, por exemplo, normalmente quando você mexe com afinação, no caso da clarineta, você altera essa peça aqui, abrindo ou fechando. Mas só que quando você faz isso, você não altera homogeneamente o instrumento. Esse aqui é um xadrez, tem um top de linha da Buffet Crampon, é um instrumento que eu estou usando atualmente, mas se você reparar, ele está todo empenado. Olha, as chaves estão amassadas. Por quê? Porque, às vezes, é preciso eu, para conseguir um determinado posicionamento, eu preciso amassar uma determinada chave. Então, quer dizer, porque eu acho que o instrumento, ele tem que, o nome está dizendo, é um instrumento, não é um fim. Não adianta eu ter um instrumento impecável, lindo, maravilhoso, com molas de ouro e tal, e ele não fazer aquilo que eu quero que ele faça. Então, você vê que, por exemplo, esse instrumento, ele tem sapatilhas, que são essas peças que vedam os buracos. Esse tipo de sapatilha aqui, por exemplo, é um tipo de sapatilha do material como se fosse uma espécie de poliuretano, que tem um feeling, um determinado feeling. Existe sapatilha de cortiça, que eu não tenho nenhuma aqui, mas, e, por exemplo, esse tipo de coisa que eu coloco aqui, que é uma fita, um vedo a junta. Por que eu faço isso? Porque, às vezes, eu tenho que tocar em lugares de muito difícil acesso. Por exemplo, às vezes, a gente faz com você no Pará, na cidade de Laranjal do Jari, no meio da floresta amazônica. Se o instrumento dá um defeito muito grave em um lugar desse, você não tem onde consertar. Então, quer dizer, eu ando com ferramentas. E o sentido desse tipo de coisa, por exemplo, que eu coloquei, que antigamente eu usava em todas as chaves, até eu usar essa de poliuretano, que é muito mais resistente. Eu colocava isso aqui várias voltas. Por quê? Justamente porque esse tipo de sapatilha é feito com a pele de peixe. É uma pele só e um feltro. Quer dizer, se aquilo rasgar, o instrumento começa a comportar mal, mas você não sabe exatamente. Às vezes, é uma coisa muito sutil. Quando você soma isso tudo, o instrumento fica com características imprecisas. E aí você não sabe exatamente o que é. Então, o curso também dessas chaves é todo alterado. Você vê que tem um limitador de cortiça que limita o curso dessa chave. Às vezes, por causa da afinação também. Então, isso aqui é uma peça que vem com o instrumento. Mas você pode regular isso aqui de diversas maneiras. Isso aqui altera enormemente o posicionamento da sua mão. Então, por exemplo, aqui ele está mais para baixo. Se eu botar ele para cima, a mão vai ter uma outra posição. Que, às vezes, é uma coisa milimétrica, mas faz com que você canse, por exemplo, em pouco tempo. Por causa de um detalhe desse, o cara trava a mão e não consegue tocar. Entendeu? Porque força demais um determinado dedo, um determinado músculo. E aquele músculo perde a força. Entendeu? É uma coisa muito delicada. É uma coisa que você está procurando sempre. Até a maneira de você tocar. Você pode tocar de uma forma assim, você pode tocar assim. E quando você muda de uma posição para outra, por exemplo, se eu tocar assim é uma coisa. Eu uso uma determinada combinação de músculos. Se eu faço assim, já é outra. Às vezes, a sua anatomia não combina com o funcionamento dessa máquina. Então, você tem que criar alternativas para compensar algumas deficiências que você pode ter. Agora, o grande X da questão é isso aqui. Isso aqui é o... Isso aqui é responsável. Essa combinação disso aqui, que é uma palheta, que é feita de cana do reino, sabe? Aquele material de fazer gaiola de passarinho. Uma espécie de bambu. Tem gente que pensa que é bambu. Não é bambu. É um material que talvez seja da mesma família. Eu não sei. Uma planta que se chama Arundodonax. Que é aquela que eles usam para fazer passarinho. E todas as palhetas de fagote, de oboé, de saxofone, são feitas desse material. Que é um material fibroso. Então, essa combinação desse material, que na verdade você tem vários fabricantes. Atualmente, eu uso essas palhetas aqui francesas, da Vandori. Isso aqui, junto com isso aqui, essa combinação é que vai dar as características mais sutis do soco. E aí você vai considerar o que é o timbre do instrumento, a resistência que ele provoca ao sopo. Então, você tem que, ao mesmo tempo que você procura um determinado som, você tem que conseguir tocar com aquele instrumento. Porque ele pode implicar num gasto de energia maior do que o que você pode suportar. Então, isso tudo é bastante complexo e bastante trabalhoso. Então, essa palhetinha é que é responsável por isso aqui. Essa combinação dessa peça, tá vendo? Com a palheta e com o músico, o sopo. Que aí produz isso aqui pra... Tô! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.